Você está ouvindo? Olha aí galera, olha o bendito aí de novo Curui-se Vamos manobrar? E vai? Esse lugar aqui, é o topo do stop Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos chegar um pouquinho para cá de novo Sem pegar ali na quina, né? Aquela famosa Aquela famosa A famosa narração dessa manobra aqui, né? Tem vários outros vídeos aí do que eu fiz aqui Com a câmera na cabeça, então essa daqui já É questão de carona mesmo, né? Vamos lá, então? Dá uma empurradinha na caixa de lixo ali com o bico da carreira Aumentou o espaço ali Olha aí Olha aí a lei da frente aí Cadê o rolo dele? Está segurando o caminhão? Olha aí O bico da carreira ali Tem uma empurradinha dela para cá Aumentou o espaço para mim Mas tem um container com o container Eu não vou empurrar com a cabina, não É ruim, hein? Vai lá Vai lá Ele ainda não vai dar não Está muito próximo ao muro ali Vamos jogar ele para o light car Agora sim Entrou na faixa ali Olha ali, ó Centralizou Vamos chegar até encostar lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos dar uma olhada Vamos ver se está tudo ok lá Aproveito e já desligo a geladeira Não sei o que que ele está agarrando aqui Está fazendo barulho aqui debaixo Menos 11 graus Menos 11 graus É de boa Tranquilasso Olha o que eu estou dobrando aqui Ela está fazendo barulho estranho Tipo como se estivesse agarrando em alguma coisa, né? Batendo em alguma coisa, mas... Não sei o que que é Não tem nada As vezes acontece do chassi encostar naquilo ali, né? Essa rampa aqui, ó Esse bico aqui, as vezes acontece de encostar aqui Dependendo da inclinação, né? Mas não é nesse caso aqui, não Não sei o que que foi, não Vamos esperar aí para ver Saímos de lá, já estamos aqui na... Esse pedacinho aqui, né? Que é o complicado aqui da... Próximo deles aqui Agora tem que correr lá, já são 4 horas É... Agora o foda é o trânsito também, né? Complementar, mas... Tem que correr lá porque tem que... Chegar lá antes das 8 Vou passar o caminhão para o rapaz para ele ir para a TNT hoje à noite, né? Quase 100 milhas Correndo para lá e para cá aqui dentro Um bom tempo parado ali, hein? Aqui tá falando, vou chegar lá para 6 e 15 por aí Daqui umas 2 horas, uns quebrados Vamos, porra! Vai, caralho! Vai te fuder, porra! Meu ovo, cacete! Pronto, ainda fica vermelho ainda Aqui é foda porque... Assim, uma vergenzinha aí que a gente gasta aí... 2 horas, né? Normal, né? Estrada normal, você andando normal Dependendo do horário que você sair aí, você gasta 4 4 horas da tarde, o pessoal já começa a movimentar para lá e para cá, né? Saída de escola, saída de trabalho Olha o burguê aqui, ninguém... Ninguém trouxe vassoura para cá, não, né? Eu vi uma foto aí... Falta um vídeo, pessoal, falando... Eu não entendi que promoção é que é lá, chegar com vassoura, levar uma vassoura, eu não entendi bem lá Mas tá foda, viu? O brasileiro tá desesperado mesmo, cara Pelo amor de Deus Eu acho que é muita humilhação para a pessoa, né? Fazer uma fila do caramba ali na porta do negócio ali Mas fila, fila, fila mesmo aí Quem souber isso, comenta aí, né? Fala que tipo de promoção que é, porque eu não entendi bem que promoção que é aqui lá, não, né? Ir com a vassoura, levar uma vassoura, né? Eu não entendi muito bem qual que é a... Pra que lado? É pra cá, né? Não é pra lá, não? Pra cá Prestar atenção aqui na estrada, porque senão... E tipo assim, cara... Eu não sei, eu não... Tipo, eu não gosto de julgar ninguém, né? Nem, sei lá, falar das escolhas dos outros, mas... Cara, você se submeter aquilo ali, bicho É... Pra ganhar um pedaço de pão, velho Um pedaço de pão com hambúrguer, bicho Eu fico... Caramba, cara É... Pra mim é muito humilhante, velho É... É muita humilhação pra pessoa É... 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 Não é que aqui as pessoas navegam no ouro, né? Porque a... 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 A pobreza, né? Vou falar assim... A... A pobreza na Europa... Igual nos Estados Unidos, né? Que o... O nego acha que nos Estados Unidos é... Não, todo mundo é rico, né? Tem uma miséria do caramba lá também, né? Aqui na Inglaterra também tem... Principalmente na... Na parte norte lá de... Da Inglaterra, né? Que é muito pobre, né? É... Periferia das grandes cidades, igual Londres também, né? Tem uma... Tipo assim... Só que ela é vista... Ela é tipo assim... Ela é... Digamos que ela é meio camuflada, né? Cê vê uma casona ali e tudo mais Pô, legal, né? É que topo, né? Mas as vezes cê vai lá dentro lá... A maior favela... Porque o cara não tem nem o que comer direito, né? Pô... Vai comer nas mensas aí... Igual lá na Itália, né? Tem uns bairros lá que é... Que chamam lá de casa popular, né? Que parece uma... Uns quartel, né? Janelinha pequenininha, tudo... Chega a ser feio de ver, né? E o pessoal não vai sempre nas igrejas lá pra comer, né? Mas cê passa na frente e... Ah, sei lá, né? Acho que os prédios da Coab ali, que ele fala... Os antigos da Coab lá de São Paulo, né? É mais bonitinho que lá, né? Mas cê passa na frente, cê vê... Um prédio cheio de gente... Normal... Cê não vê barraco de... Será que agora com os imigrantes tem muito, né? Mas cê não vê aqueles barraco de pau... Casa pra rebocar ainda... Que no sul da Itália tem bastante, né? Tem bastante... Aqui cê cê... Tipo, igual no caso da Reino Unido, aqui cê não vê, né? Mas cê vê uma casa daquela ali, que às vezes tem uma família dentro, que não consegue... Não tem nem o que comer... Ou seja, não é que o fato de... Ah, tá na Europa, é chique, tem dinheiro... Ou tá nos Estados Unidos, é chique, tem dinheiro, né? Criminalidade nos Estados Unidos é altíssima... Altíssima, né? Roubo, isso, aquilo, é muito alto... Nas periferias das grandes cidades aqui também, é altíssima... O roubo de moto, de tudo, né? E agora com essa crise aí que eu fiz até um vídeo de atrás aí falando aí... Cê não pode nem parar agora mais o caminhão em canto nenhum... Que o nego vai lá, corta a sua lona e rouba seu diesel... Oh, uau! Tá na Inglaterra, né? Ah, uau, né? Top, né? Uau, meu ovo! Na Itália tem um ditado que fala... Ah... Oni, me quero... Eu até esqueci já, né? Tutti paesi e mondo, né? Oni paesi e mondo... Ó o Rolls Royce aí... Ou seja, qualquer canto que cê vai... Bem ou mal é a mesma merda, né? Tipo... Obviamente não vou comparar um bairrozinho igual a esse daqui... Uma cidadezinha pequenininha igual essa aqui... Como se fosse... Sei lá... Uma rocinha no Rio de Janeiro... Ou qualquer quebrada em São Paulo... Ou qualquer periferia de Goiânia... Não sei... É... Não é uma comparação absurda dessa, né? O que eu quero dizer é que... Como tem nego quebrado... Que pode ter no Brasil... Como pode ter em Portugal... Pode ter na Itália... Tem aqui também... Tem nos Estados Unidos, né? Não é porque é tal lugar que é sinônimo de riqueza... Então assim... É... Tem muitas pessoas aqui que vão comer... Nas... Nas... Nas mensas aí, né? De... Casa de ajuda aí... Para... Para os pobres, né? Eu vi um vídeo lá na... Esses dias agora, né? É... O pessoal num estádio... Eu não sei se era ali... Perto de Nova York, ali... O pessoal da... Uma associação... Igreja, alguma coisa... Estava distribuindo roupa e alimentos, né? Você via negro lá em cima de uma caminhonete F-250... Né? É... Indo lá buscar comida... Porque o cara não tinha nem o que comer em casa... Ou seja... Uma fila enorme de pessoas a pé e de carro... Né? Carro... Esses carrão, né? Americano, né? Vou falar que é carrão, né? Mas... É... Tendo uma F-250... Puta na caminhonete... Bonitona pra caramba... E lá na fila da... Dos pobres lá... Pra comer... Porque o cara não tinha o que comer em casa... Com a crise que tá e tudo aí... O pessoal... O pessoal não tinha nem o que comer... Ou seja... Ah... Talvez você vê o cara, né? Montado em cima... Ah, uau! Pô, que carrão, hein? Posso estar... Né? Nadando dinheiro... E o cara tá lá comendo lá na mesa dos pobres... É isso que muitas pessoas não entendem, né? E eu acho que é muito humilhante, né? Pra pessoa, né? Pra pessoa, sei lá... Você ter que... Eu já passei por isso na minha pele... Eu sei o que que é... Porque eu já passei por isso... Eu sei muito bem o que que é... E... É complicado, cara... É complicado... Você... Você não tem o que comer... E ter que ir procurar nesses lugares aí... Pra se alimentar, né? Aí eu fiquei olhando aquilo ali, né? O povo desesperado lá... Pra ir lá pegar um lanchinho, né? É... É... No Burger King levando uma vassoura na mão, cara... Tipo... A fila aí, ó... Isso é o que eu falei, ó... Bom que o meu lado aqui tá bom, né? Mas... Voltando já não tá mais, hein? Eu acho que todo ser humano tinha que ter pelo menos o mínimo... O mínimo... Tem acesso, né? Ao mínimo e desesperçável, né? Um teto em cima da cabeça e... E... Comida na mesa, né? Um trabalho, né? Um trabalho dignito... Digno, né? Dignidade... Um teto em cima da cabeça e comida na mesa, né? Acho que é o mínimo, né? É o mínimo... Aí, ó... Você tá zoando, né, cara? Você olha só pra um lado, mas não olha pro outro, né? E aí... O que é isso? É... É... Éeno... 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 Eu comentei, quem entendeu, quem sabe da promoção que é lá, comentei, porque eu não entendi bem o que que é, né? Se tinha que levar a vassoura pra dar pra eles, se tinha que chegar lá com a vassoura, se... Eu não entendi bem o que que é, né? Eu só vi lá o bafafá e aquele tanto de gente esperando lá fora, lá com a vassoura na mão, esperando o hambúrguer, né? Ainda bem que eu vi com a entrega só, porque se tivesse duas aqui, não ia dar tempo de eu chegar lá pra dar o caminhão pro outro lá, não. Olha lá, tinha que fazer outro desvio aí por causa de mais acidentes. Uhul! O legal é ver o vinho chutado nas rotatórias aí, pensei, esse cara não vai parar não, velho. Half a mile. Eu tô passando por outro canto aqui que eu nem conheço, que eu nunca passei por aqui não. Procurar uma lei bike aqui pra gente ir no banheiro? Aquela famosa cagada caipira! É um biju! Eu essas bandas aqui eu não conheço, ó. Stain Street. Ok. Fazer um... Cafézinho expressa aqui, né? Mijo de égua daqueles... Bão de maracota! Vamos fazer esses dois. Roxa! Agora estamos na rota certa. Me encontrei. Vamos ver aqui, ó. O outro lado de lá onde eu deveria estar passando, tava tudo cheio de... Cheio de trânsito, né? Acidente. Tudo vermelho. Aí eu falei assim, eu, hein? É ruim de eu ir lá, hein? Passei por esse lado aqui que aparentemente tá bom. Passei por esse lado aqui que aparentemente tá bom. Já vou ligar aqui o inversor. A máquina de café já ia aquecendo ali já. Esse lugar aqui não é estranho pra mim, hein? O outro lado aqui que aparentemente tá bom, né? O outro lado aqui que aparentemente tá bom, né? O outro lado aqui que aparentemente tá bom, né? O outro lado aqui que aparentemente tá bom, né? O outro lado aqui que aparentemente tá bom, né? O outro lado aqui que aparentemente tá bom, né? O outro lado aqui que aparentemente tá bom, né? O outro lado aqui que aparentemente tá bom, né? O outro lado aqui que aparentemente tá bom, né? O outro lado aqui que aparentemente tá bom, né? 8264 Peguei uma estradazinha ruim pra trás aí Mas evitei umas ruim de lá também Acho que entrar ruim de lá, ruim de cá Essa ruim de cá é melhor Gatwick Isso aí Tem um colega aí na frente ali Se ele travar a gente trava atrás dele Mas como nós é experiente A gente anda aí com 5 navegadores ligados Mais o cérebro E mais o conhecimento obrístico Que a gente fez muita obra Falcada no meio dos matos Então nós temos uma noção Básica dos Parangolê Nós temos ideias claras Com os Bragodó Lá pra baixo tava com sol Aqui o asfalto tá molhado Doideira Não tem nenhuma nuvem no céu Ok 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 Sobrando Dan Parangolê Vou dar uma estrada assim Igual assim que eu perdi minha antena Eu desse modelo aí Ela bateu na galha de ar dessa aí e foi Ele não deu nem tchau né Foi tchau As folhas estão ficando todas amarelinhas Já começa a dar aquele aspecto de sombrio aí do inverno E agora nenhum lugar para parar Eu não sei o que eu vejo nesse país aqui não Não sei se aquele negócio de outras vidas né Que a gente... Vidas passadas Quem acredita nisso daí? A gente era daqui? Não sei É um clima de bosta Uma comida que... Pelo amor de Deus Aquela chuvinha chata Não tem verão direito Não tem verão direito Ainda mais na hora do Goiás E até eu que morei na Itália que é quente É aquele tipo de negócio assim Cara é feia Ela é feia Mas eu amo ela Mas eu amo ela Gosto dela Gosto dela pra caramba É a mesma coisa Não é bonito Porque não é bonito Tem uns lugares aqui que é feio pra caralho Mas é aquela coisa né É feia mas eu amo ela Eu gosto dela Então é feia pra porra Arruma outro Não Deixa eu ficar quieto Com a minha feinha aqui Que eu gosto dela Não é minha madre língua É uma língua que as vezes Que pelo amor de Deus Tipo assim Tem dia que você levanta com uma preguiça O cérebro ele tá travado Pra falar inglês né Tipo Você levanta assim Hoje eu não tô com bola Pra falar inglês não Até aquelas coisas Que você sabe Sai errado Essa aqui é a próxima Eu deveria vir por essa Que vai passar aqui na frente Aqui agora Que a gente vai entrar nela Deixa eu ver se é esse aí mesmo A24 Olha o vermelhão entrando Essa aí mesmo Eu deveria passar por debaixo aqui Vim lá por de trás Tipo o cérebro do cara Tá atrapalhado Cara eu já não tô com cabeça Pra isso não Até o Billy lá O David também O dia que eu tava aqui na Itália Tem dia que você tá empolgadão É uma coisa que você tá chapado Tá empolgadão Aí você fala o inglês Fluente pra caralho Aí tem dia que você levanta ali E fala assim Ah velho Eu não tô com bola pra isso não Aí você começa a falar tudo errado Dá aquela preguiça da porra Os verbos já começam a dizer Os verbos em inglês É a coisa mais simples do mundo Tudo igual Aí você já começa a errar os verbos Que você já sabe Aí começa a jogar um passado No presente Um presente lá no futuro Uns verbos que não tem nada a ver Já tem dia que você tá boladão E você tá todo empolgado Aí fala Ah speak English É É uma belém bike É eu falo inglês É Você também fica todo Todo né Atendia O cara chega Você fala inglês Não Fala inglês Não Vem olha pra mim não Que hoje eu não tô com saco não Tô desse modelo Cabeça de cidadão é complicado Tem muitos que eram empolgados Que a Inglaterra Só pra alongar o vídeo mesmo Só pra trocar aquela ideia Tem muitos aí Que vêm pra cá Tinha aquela Ah uau Vou pros estentes Inglaterra Estentes Vou lá pros estentes Aí ele vai pra Inglaterra Aí o cara vem pra cá Fica aqui um período Aí olha isso aqui Falando Porra É isso aqui mesmo Deixa eu voltar pro sul da Spanha Que isso aqui não é pra mim não É que vai embora A Inglaterra sempre deu aquela falsa ilusão Aquela Ela sempre fez isso Bom fio eu preciso de ser mais não Posso desligar já Muito obrigado Pelo A contribuição De chegar até aqui Mas daqui pra lá eu já conheço É que ela é feia mas eu gosto dela Próximo buraco achar aqui Eu vou encostar e fazer meu café Ó Meio Meia milha Cadê? Vou começar a placa do P aqui Meia milha Ela deve estar Onde? Onde que ele carregou se tô lá? Vamos lá Copinho aqui É isso aí Vai lá Chegando uma baixada na força Ó a Inversal Como é que ele A fumacinha Alô Trâmbão hein Chega Senão não vira express não Senão vira um troço Trâmbão Cadê o negócio Deixa aqui a cápsula Aqui Depois a gente joga fora Aqui nessa lay-by Que ela não tem lixeira Então eu não vou Ixi ficou muito Não é express não Sem açúcar nem nada Bom demais na conta Topzera Vamos tocar mais um pedacinho Vamos lá Vamos ligar meu cabaré aí Na frente Cadê o destrói Isso aqui também Vamos deixar tudo vermelho Ligou o circo Cadê o controle? Aí Deixa tudo vermelho Vamos lá Valeu meu querido Choveu forte aqui Porque não tinha essa água Toda aí na rua Vai dar 5 horas da tarde Ainda bem a obra aqui Da M23 Acabar Não tem mais aquele Aquela enrolação ali Dos 50 milhas por hora A geladeira está bem ali na frente Ali Estou lendo a plaquinha lá Está escrito GL67KZZ Quem que leva? KZZ é igual o WTK Está bem aqui Na frente desse Olha aí lá Aí ele GL67KZZ Na geladeira novinha do Dave Agradeceu de trás Aqui que não agradecia Aqui a gente está Para entrar aqui Já na M20 Estamos aqui No pedacinho No pedacinho final Da M26 Estão com as obrinhas Bastante filha Para trás E a gente Com a nossa experiência Viemos aí Costurando junto Agora vamos entrar Aí na M20 Um pouquinho mais para frente Aqui foi A gente teve o acidente Eu falei no vídeo passado Já chega entrando Já joga lá na segunda Na faixa do meio Vamos passando aí O KZZ Que o KZZ Não tem pau Para dar com nós KZZ Não tem cacifre Com a gente Essa é a camada Vamos ficar por aqui Encerrar mais esse vídeo Com vocês Curtiu já sabe Naquela fortalecida De amizade Beijo na bunda Até a próxima Tchau 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 Tchau